No Estado, o orçamento aprovado prevê R$ 28,271 bilhões, é 7,11% a mais que o estipulado para 2018, e os investimentos são na casa de R$ 1,7 bilhão. Só que a proposta, vejam só, tem algumas situações que pedem uma reflexão. Está prevista uma redução de 6,12% no orçamento da educação e de 75% no Fundo Estadual de Educação. Não sei, pelo menos R$ 200 milhões a menos em uma pasta com enormes desafios pela frente, como a reforma de escolas, por exemplo. É sim preocupante, não é? Também está prevista uma redução de 40% no orçamento da Secretaria de Agricultura e Pesca e de 21,57% na assistência social. Agora, cá entre nós, como é que se explica isso? Menos verbas para agricultura, para pesca, para assistência social, para educação? Qual vai ser o impacto disso em serviços essenciais para a população? Vale lembrar que esse orçamento vai ser executado pelo novo governo, que toma posse em 1º de janeiro. Então, vamos lá. Tchau.